É o seguinte, manos, durante todo o vídeo eu fiquei falando que o evento vai acontecer no dia 7, no sábado, mas na verdade vai acontecer na sexta-feira, dia 6 de agosto, tá? Então ignorem a data que eu ficar falando durante o vídeo, porque é efeitos do sono, tá? Então já peço desculpas pra vocês, o evento vai acontecer nesse horário, nessa data que estou mostrando aí na tela, ignorem a data que eu falo durante o vídeo, beleza? Então é isso, começa o vídeo normalmente agora, valeu e eu fui! Fala galera, Kiken, fala vagabes manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite, e gurizada é o seguinte, acabou de ser liberado a atualização 17.21, né, que não foi uma atualização massiva, porém, tem sim algumas paradas interessantes, né, que chegaram no jogo para serem discutidas aqui no vídeo. E é o seguinte, pra começar então, né, falando da contagem regressiva que já está aparecendo no lobby, tá? Quando você entrar no jogo, você vai ver a contagem ali no fundo que mostra aí 10 dias e algumas horas, que dá exatamente no dia 7 de agosto, tá? Que é no sábado, às 7 horas da noite no horário de Brasília, ou seja, às 7 horas da noite do dia 7 de agosto vai ter algum evento acontecendo no jogo. E dá pra ver ali atrás também, né, a mudança no lobby, né, os abdutores ali e tudo mais em cima da ilha, e manos, com certeza esse evento, né, tem relação com mudanças no mapa. Como todo mundo sabe, já foi vazado há um tempo atrás, que Castelo do Coral, né, será abduzido pela Nave Mãe, e pelo jeito, isso vai acontecer durante o evento ao vivo. E aparentemente, pode ser que não vai ser só Castelo do Coral que vai ser abduzido durante o evento, e sim mais outros dois locais que foram vazados. Olhem só, de acordo com o Hypex, três locais serão abduzidos pela Nave Mãe, vai ser o Pântano Gloop, Castelo do Coral e também Complexo da Colheita. E ele comentou que esses locais vão se tornar zonas de gravidade. Não sei se vocês lembram, mas lá na temporada X, né, tinham várias zonas de gravidade pelo mapa, que é como se formasse, né, uma cúpula ao redor do local, alguma coisa assim, tá ligado? Então, quem sabe nesse evento, né, que vai acontecer no dia 7, né, que tem relação com a Contagem Regressiva, todos esses três locais serão abduzidos ao vivo, tá? Não é confirmado, mas muito provável que seja isso, afinal, foi vazado, né, muitas coisas com relação à destruição desses três locais. Aí você me pergunta, e esse vai ser o único evento dessa temporada? Não sei, tá? Pode ser que vai ter esse evento aqui, e no final da temporada tem algum outro evento, tá ligado, com relação aos alienígenas, a gente não sabe. Mas o que interessa, né, é que no momento já tem a Contagem Regressiva, né, mostrando a data e o horário exato aí da abdução, né, dos três locais que eu acabei de falar para vocês. E é o seguinte, outra parada interessante é que também foi vazado essa imagem aqui, que de acordo com vazamentos, né, tem relação aí com esse evento, alguma coisa assim. Eu não sei se vai aparecer no futuro do jogo, mas enfim, tá aí então, né, para vocês olharem essa imagem também. E para quem não sabe, hoje chegou uma nova arma no jogo, né, chamada o Canhão de Plasma, que é essa arma que estão mostrando as estatísticas. E olhem só que interessante, é uma arma aparentemente da raridade mítica ou lendária, não sei direito, mas enfim, uma raridade alta, tá, que tem algumas funções diferenciadas. Por exemplo, ela não causa muito dano, apenas 33, né, no corpo do oponente e 33 também de headshot, então não tem, né, dano extra aí na cabeça. Mas causa 550 de dano a construções, ou seja, essa arma é especial, né, para destruir construções, tá ligado? Tanto é que no trailer da arma também mostra que ela causa muito dano nas construções do mapa, que eu vou colocar o trailer no final do vídeo para vocês conferirem, beleza? Então, se você já entrar no jogo, você vai encontrar essa arma, já comenta se você gostou dela ou não. E aproveitando aqui o assunto de arma, aparentemente foi nerfado a Railgun, tá ligado? Que é essa arma aí, né, que muita gente gosta, que causa muito dano, tá ligado? Atravessa construções, inclusive, e de acordo então, né, com o pessoal que jogou, agora essa arma quebra somente uma construção, tá, uma parede. Porque antes ela podia quebrar duas, tá ligado? Dependendo aí o material que você utilizava. E ela não acerta mais agora, pelo jeito, através das construções. Eu não sei se isso é verdade, mas tem um pessoal, né, comentando que sim. Além disso, né, como dá pra ver, o youtuber Museu, que já comentou isso também, youtuber bem conhecido. Ou seja, basicamente um nerf muito poderoso na arma, tá ligado? Ela foi muito nerfada. Porque o ponto mais positivo dessa arma, na minha opinião, é essa capacidade que ela tem de causar dano através da construção. E pelo jeito, isso não está mais acontecendo. Como eu disse, eu não sei se é 100% na verdade. Então já comenta se você jogou com essa arma se de fato ela foi nerfada nesse sentido. Então é basicamente como se fosse uma sniper pesada, sem o dano da sniper pesada, tá ligado? Vão vendo isso, o pessoal vai gostar então dessa mudança aí na Railgun. E manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre skins. Nessa atualização, como não foi uma atualização massiva, nenhuma skin, né, foi encontrada nos arquivos. Nenhuma nova skin, né, vazamento e tudo mais. Porém, manos, foi atualizado novamente aí o pacote dos capangas Sombra e Espectro. Na semana passada, né, eu tinha comentado que o pacote tinha sido atualizado e hoje de novo ele foi atualizado. Então tudo está indicando que esse pacote vai ser lançado super em breve. O palpite dos leakers é que como foi atualizado duas vezes seguidas, é que esse pacote vai ser lançado ao decorrer dessa semana, tá? A gente não sabe o preço do pacote, mas eu acredito, né, que vai ser em torno aí, aí quem sabe de 1.500 a 2.000 V-Bucks o pacote com as duas skins, tá ligado? Não sei se vai ter a opção da gente comprar separadamente cada capanga, mas enfim, é só pra vocês ficarem cientes que o lançamento desse pacote tá muito, muito próximo. E pra encerrar aqui o assunto de skins, eu quero falar sobre uma possível skin aí do evento ao vivo, né, que tem relação aí com a contagem regressiva, né, o evento, como eu disse, aí da abdução de certos locais do mapa. Porque foram encontrados alguns arquivos relacionados com essa skin chamada Buffett, que de acordo com o leakers, tem relação, né, com esse evento. Como dá pra ver, não foi vazada a imagem da skin, nada, né, dela, somente o nome mesmo, né, pequenos arquivos, então provavelmente, né, tá sendo protegido pela Epic Games, tá? Então fique ligado porque assim que o evento acontecer, né, muito perto da data do evento, essa skin pode ser lançada na loja com relação ao evento, tá ligado? Por exemplo, quando teve, né, aquele evento lá do dispositivo do Midas e tudo mais, foi lançado na época, né, aquela skin, né, do traje do Midas, o evento do Travis Scott, por exemplo, trouxe a skin do Travis Scott, logicamente, aí pro jogo. Então, geralmente, né, não é todos os eventos, mas geralmente, algum evento, né, tem relação com alguma skin, né, que acaba sendo lançada e aparentemente isso vai acontecer de novo. Como eu disse, a imagem da skin ainda não foi encontrada nos arquivos, mas o palpite do pessoal é que vai ser alguma skin de alienígena, alguma coisa assim, já que o evento, né, vai ser abdução aí de locais do mapa. Mas por enquanto, claro, não é só apenas palpites da galera, então, assim que a skin de fato for vazada, eu acho que ela vai ser vazada somente na próxima semana, é claro, eu vou estar mostrando ela aqui no canal para vocês, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, né, dessa pequena atualização, não foi, né, uma atualização massiva, não teve tantos vazamentos, mas já trouxe agora no mapa, então, né, uma nova arma, né, chamada Canhão Plasma, como eu disse, uma arma que tem uma raridade alta, tá ligado, que causa muito dano nas construções, então, se você jogou com ela, já comenta se você gostou da gameplay ou não, e também, né, chegou, então, a contagem agressiva no lobby, que com certeza é a parada mais empolgante, né, mostrando pra gente a data e o horário exato, aí do evento ao vivo aqui da temporada 7, pode ser que vai ter outro evento no final da temporada, a gente não sabe, tá, mas como eu disse, já marca, então, na agenda dia 7 de agosto, no sábado, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, vai ter, então, um evento aí no Fortnite, e se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em alguns assuntos e novidades bem interessantes da atualização, né, que chegou hoje aí no Fortnite Battle Royale, e agora, então, né, vou mostrar pra vocês como prometido o trailer aí da arma lançada hoje, no jogo, então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho